Eu queria começar falando sobre as nossas visitas e a retomada do trabalho que iniciamos agora aqui no Jardim Clodoaldo. Queria mandar um abraço para a nossa grande amiga, a dona Aurenice, a Tânia, o Beto, que é o esposo dela, que ali na Galeria Rua Dão Pedro, aquela pedreira ali é uma situação muito delicada, né? Há já visto que já passaram por várias empresas ali, todas as empresas começaram o serviço e não terminaram e, graças a Deus, sábado iniciaram de novo o trabalho lá. Eu espero que com essa nova empresa realmente consigamos finalizar essa obra. Há já visto que nós temos vários moradores ali que são moradores idosos, nós temos alguns moradores acamados, inclusive até a própria dona Aurenice, quando chega na época das águas, infelizmente a enchente vai na casa dela, toma conta de tudo ali e isso é ruim, né? As pessoas ficam preocupadas, muitas vezes aquela questão, tem moradores que estão tomando medicamento devido a essa falta de compromisso, prefeita e o secretário, com o povo ali daquele bairro, para dar continuidade no trabalho. Então é importante a gente começar e finalizar. Espero que dessa vez essa obra conclua, né? Inclusive trabalharam sábado, trabalharam domingo e estão lá hoje também trabalhando. Estivemos lá visitando o bairro Bandeirantes e ali na rua Joaquim Rangel, de novo, às vezes a gente fica falando assim, iniciamos várias obras e não concluímos as obras, né? Eles começaram a fazer uma galeria ali para escoamento da água, a coisa ia ser tão gritante que simplesmente começaram, mas não terminou. E o mais interessante é que na manilha eles meteram o cimento e tampou o buraco ali da manilha, nem água vai passar. E o povo ali está reclamando, o secretário, como é que fica essa situação? Executivo, nós iniciamos, temos que finalizar. O combinado é que o escoamento finalizaria até em cima, na próxima rua. Infelizmente não está acontecendo. Simplesmente começaram, juntaram a vista, não colocaram sequer a ferragem que era para ser colocado. Começaram e ali parou. Já faz meses e meses ali parado. Então, assim, vamos olhar com mais carinho o pessoal ali do Bandeirantes, na rua Joaquim Rangel ali. Infelizmente, desce churrada ali para todo lado e fazem, sim, clatera para todo lado, desce lixo de todas as maneiras. Até pedir para o povo que mora ali próximos, moradores, para eles não jogarem os lixos, que a gente percebeu que tem muito lixo jogado ali. Isso não é legal. Para manter o local mais limpo, organizado, haja visto que já foi feito o patrulhamento e cascalhamento. Agora, precisamos fazer o escoamento daquela água adequada. Fica o pedido aí, prefeito, vários moradores, a dona Maria, a dona Isabel, que mora por ali, que reclama muito. Inclusive, eles estão molhando lá também a rua, para deixar agradecimento ao nosso secretário por estar molhando a rua, mas temos que finalizar esse trabalho, que é importantíssimo. Esse escoamento tem que ser feito. E hoje foi uma coisa que me surpreendeu muito. Eu estava passando ali no bairro Novo Horizonte e eles estavam fazendo um trabalho na Avenida Paraná. Porém, eles estavam sinalizando e aquele trabalho não foi concluído ainda. Eu não entendi por que eles estavam sinalizando. Porque, assim, tanto na JK e tanto na Paraná, precisa ser feito o restante do trabalho. Temos ali vários buracos, temos valeta. Inclusive, o próprio secretário deixou bem claro que eles vão ter a camada que foi prometida para passar ali. Não vão ter. Diz que jogar uma lama de asfalto ali para dar uma segurada. Então, assim, precisamos, no mínimo, é concluir o trabalho. Fazer o quê? Tampar os restantes do buraco que tem ali. Agora, eles estão sinalizando. Eu não entendi. No meio de duas fotos, estou fazendo a sinalização que não terminaram o trabalho. Aí, a gente fica, assim, preocupado. Por quê? Inicia vários trabalhos e não terminam. Aí, eu questiono. Por que estão sinalizando, sendo que não terminaram o trabalho que está sendo feito ali na Avenida Paraná? Então, vamos olhar com mais carinho, secretário. Dá um pulo lá, verificar o porquê dessa equipe que está sinalizando lá e não terminaram o serviço. Há já visto que nós temos vários buracos ali. Temos, mais na Baixada, na Subida da Paraná também, tem uma valetinha lá que não concluíram. Se chegar a época das águas, desce uma churrada grande ali e vai fazer só mais buraco. Deixe o apelo, o pedido, porque, realmente, é um trabalho que tem que ser feito e dado um pouquinho mais de atenção. Porque é necessário que seja feito isso daí. Outra situação que nós estávamos visitando ali, no mutirão, ali na Rua Mário Quintana, no final das mangueiras, tudo ali acontece. Por exemplo, a iluminação não chegou até no final, a questão dos gols estão se fazendo agora, o asfalto também não chegou até ali. E aí, os moradores estão questionando. E aí, como é que vai ficar essa situação? Vamos fazer o asfalto? Lembrando, secretário, que deixaram uma monte de manilha lá, já faz mais de 20 dias que essas manilhas estão lá, que é para terminar o restante da água fluvial que desce da Rua Mário Quintana, que não foi feito ainda. Então, eu fico assim preocupado, é que se iniciam várias obras e não terminam, né? Porque tem que ter começo, meio e fim. E ali é uma outra obra que pararam-se de novo. Eles começaram o assalto de novo, depois de mais de 30 dias parado ali, iniciaram. Mas, então, perguntando, e aí, como é que fica Mário Quintana? E como é que fica o final da Mangueiras também? Então, precisamos que nós começamos e finalizamos aquele trabalho. Isso é importantíssimo. Então, está lá, as manilhas estão lá aguardando alguém que faça o trabalho. A gente consegue perceber que só pelo fato de ter colocado o esgoto ali, já não está descendo aqueles resíduos, aquele mau cheiro ali próximo. Mas, o pessoal mais próximo da primavera está sentindo o mau cheiro ali. Então, precisamos o quê? Começar e finalizar. Isso é importante. E uma coisa que me chamou a atenção ali também, que nós percebemos que, no final, a iluminação também não está funcionando. Então, já que temos que trocar, inclusive, para deixar aqui claro para a senhora, prefeita, foi aprovado aí 300 mil mais 700, para finalizar essa questão da iluminação, nós temos dinheiro aí para poder fazer o restante lá da Mangueira, que é necessário e tem que fazer. E nós temos algumas ruas que foram colocadas nessas roupas de LED, que está faltando poste. O secretário deixou bem claro que foi mandado fazer troca de 18 e estará retornando para finalizar. Já que vão finalizar as duas ruas, os finais que é a Porto Velho e a Cuiabá, então precisamos retornar lá na Mangueira, porque não é duas quadrinhas para finalizar ali. E o povo está pedindo para que seja um atendimento igual para todos, porque ali ninguém está deixando de pagar imposto nem nada. Então, vamos fazer algo de maneira mais correta e atender a necessidade que é o povo que está precisando, não é o vereador que partiu. O vereador está lá o quê? Acompanhando, fiscalizando e cobrando. Outra situação que estive visitando lá no bairro Vista Alegre, o bueiro da Avenida Primavera. Graças a Deus fizeram o que era para ser feito. Então, vocês conseguem perceber o que está bom e vamos falar que está bom, o que está ruim e vamos falar também. Então, eles fizeram ali o escoamento adequado na saída, colocaram o manilhamento, fizeram já uma barragem ali, estão aterrando lá também. Então, assim, ficou um trabalho bom, só que precisa melhorar um pouco mais, secretária. Se as águas chegarem ali, leva tudo. Então, a gente está dando assim só um aviso, até uma contribuição, para que a pessoa vá lá e faça esse trabalho, que é importantíssimo. Que ele vá lá, começa e termina. Mas faça bem feito, porque o povo está lá reclamando. Ficou algo diferente, porque agora fizeram aquele escoamento da água na lateral ali, realmente não para. Ali tinha até uma mina, eles fizeram um trabalho de drenagem, alguma coisa nesse sentido, e ficou algo realmente de primeira. Agora, preciso finalizar o restante. Estive visitando lá a Celestino Rosalino, acompanhando o trabalho que está sendo feito ali, está na BR-364, realmente, aquela compactação, um trabalho bem legal feito. Só que a preocupação do povo é assim, será que esse trabalho vai se finalizar até a BR? Então, fica aí a pergunta, para que o secretário e a prefeita possam estar acompanhando e finalizando, porque, pensando na época da seca, a hora que chegar na época das águas, se não finalizar aquele trabalho, infelizmente vai ter de novo enchente ali, as casas vão ser invadidas com água, porque desce água com gosto ali, então, precisamos fazer esse diferencial, começar e terminar o trabalho, não fazer só pelo menos a metade. Então, ali próximo do mutirão, realmente, acompanhando o trabalho ali, muito bem feito, as galerias foram feitas o trabalho, então, assim, acompanhando para ver o que está sendo feito, dá segmento ao trabalho, isso é importante. Outra situação, que várias pessoas ligaram para o vereador Tim, referente à questão da água, realmente, a água está faltando em todo lugar, é algo assim que, entendeu o que justificar, é uma falha e acabou, né? Eu queria até mandar um abraço para o nosso morador Edwin Luiz, lá do bairro Santo Antônio, ele mora ali na rua Asberon, comunicando que está faltando água, só que, assim, praticamente em todos os lugares faltou água, não podemos especificar, bairro A, B, C e D. Então, é correr e fazer o trabalho acontecer. Agora, procurar a justificativa, o povo precisa de água, eles estão pagando pela água e nós necessitamos da água. Então, é preciso, secretário Jadir, já correr rapidamente, verificar o que pode ser feito, de repente, já publicar uma nota, o que está acontecendo, que realmente precisa dar o respaldo à comunidade. Está todo mundo reclamando, é Parcos do Lago, Santo Antônio, é o bairro Novo Horizonte, Novo Cacoal, então, vários bairros estão dessa maneira. Então, precisamos, é o quê? Dar continuidade, dar o respaldo à comunidade. O porquê que está faltando água, o nosso papel aqui é contribuir e facilitar o trabalho para que não falte água para a comunidade que tanto precisa. Lá na minha casa, também faltou água, também, é uma coisa, assim, que não tem nem como explicar. Eu deparei com a situação, na sexta-feira, uma e meia da manhã, lá na primavera, água para todo lado, cano estourado. Avisei, liguei, mandei foto, mostrei como é que estava a água, só que não aconteceu, conforme o vereador comentou aí, que no domingo estava ainda vazando água, para dizer que não foi feito nada. Então, assim, mandei uma e meia da manhã... Oi, vou conceder mais um minuto, por favor. Por favor, mais um minutinho. Então, assim, comunicamos, avisamos, mandamos foto daquela situação, então, ali a empresa que fez o trabalho, simplesmente, não valorizou essa situação. Chega ali na hora, tem que arrumar o cano de todo jeito, tem que deixar para depois, não, e esse é o trabalho. Cobrou, tem que finalizar. Eu queria aqui agradecer a todos que têm uma semana improdutiva, vereador Tim, vereador do povo, entre lá no nosso Face, dê sua opinião, dê seu palpite, mande sua reclamação, nós vamos lá para te atender, procurar e fiscalizar, principalmente, que esse é o papel do vereador. E o vereador está aí à disposição. A todos, tenham uma semana abençoada e fiquem com Deus. A todos, tenham uma semana abençoada e fiquem com Deus. A todos, tenham uma semana abençoada e fiquem com Deus.